Fala pessoas, tudo bem com vocês? Lucas falando e hoje vamos para mais uma parte do volume 14 da Light Novel de Dan Machi. Espero realmente que estejam gostando, já deixem aquele like que vocês sabem que ajudam e sem mais delongas, bora lá pro vídeo. A caverna se transformou em um forno alimentado pelas chamas azuis tremeluzentes, mas Aisha ignorou o suor que escorria dela enquanto ela atacava o Bispo Aeno com seu podal, incapaz de esconder o seu semblante exausto. O dragão empurrou o pescoço para trás para evitar danos sérios, mais um empurrão e a balança desmoronaria. Aisha tinha certeza disso. Os efeitos do Ushid no Kozuchi de Haruhime duram no máximo 15 minutos. O intervalo antes que pode reativar sua magia é um pouco mais de 10 minutos, então se pudermos resistir aos próximos 10 minutos, podemos contar com outro level boost. Aisha cuidara de Haruhime quando eram prostitutas e também trabalhavam como casal no campo de batalha. Ela sabia tudo o que havia para saber sobre a magia da Renate, manipular hábilmente a duração da eficácia da magia e do intervalo de espera. Era possível que uma pessoa adicional lutasse com um level boost por cerca de 5 minutos. A carga sobre Haruhime aumentaria, mas desta vez teria que suportar isso. Aisha olhou em direção à costa. Apesar da distância entre elas, Haruhime sentiu o olhar de Aisha e a sentiu como um. Eu entendi sua intenção. Eu gosto da expressão em seu osso nos dias de hoje. Aisha sorriu brevemente para a expressão determinada de Haruhime. A garota que havia lamentado o mundo real não estava em lugar algum. Acima de tudo, para mim, então Oka gritou. Ele submergiu. O dragão desapareceu debaixo da água novamente, enviando uma onda em seu rastro. A ameaça de ataques da água teria causado um arrepio na maioria dos aventureiros, mas essa equipe era diferente. Mikoto responde que ele está se movendo para o oeste. Lili saia do caminho. Graças à habilidade de Atano Kurogarazu de Mikoto, eles tiveram a vantagem. Movendo-se rapidamente, Lili mal conseguia impedir um ataque do Abispaeno, que surgiria exatamente onde Mikoto disse que faria. Vários monstros menores sofreram o impacto do ataque. Uma figura atravessou a cena, cronometrando sua abordagem na qual o chefe do andar mostrou sua cara. Era Mikoto, cuja habilidade de detecção estava próxima da premonição. Eu desenho sua espada longa, Shunzan. Embora fosse difícil de manobrar devido ao seu grande comprimento, não havia arma melhor para combater um inimigo de grande tamanho. A espada também era ideal para executar seu movimento especial. Os fleches dourados de luz do leve impulso giravam em torno do discípulo do deus da guerra. Ela pulou para frente, tossendo os quadris enquanto sacava a espada. Zeca, espírito e técnica se fundiram perfeitamente no ataque que explodiu de sua bainha. A lâmina cortou uma escama do dragão ao meio, com uma característica profunda no pescoço da cabeça direita do boss do andar. O Abispaeno gritou quando sangue fresco choveu no centro de seu pescoço. O golpe foi inquestionavelmente feroz e o Elf aplaudiu ao vê-lo. Sim, com o Zetsu Ei. Aqui podemos até evitar esses malditos ataques subaquáticos. Mikoto era a dona do terreno que lutava na linha de frente e podia detectar e rastrear o inimigo. Ela estava aproveitando todo o seu potencial nesta batalha. A equipe possuía espadas mágicas incrivelmente poderosas, capazes não apenas de ataques devastadores, mas mesmo para criar terreno para se manter. Além disso, eles tinham a habilidade de detecção de Mikoto. Combinados de maneira certa, esses dois ativos deram a um grupo de menos de 10 aventureiros a vantagem em uma batalha na água contra o Abispaeno. Mikoto foi tão crucial para vencer esta batalha quanto o Haruhime. Somos tão bons que podemos até matar os outros monstros em nosso tempo livre. Porque as explosões maciças causaram o colapso de partes da dungeon. Os monstros não foram capazes de alcançar a caverna dentro. Essa também foi uma grande vantagem nesta batalha. Normalmente, a parte da equipe estaria ocupada cuidando de outros monstros além do Monstro Rex. Mas esse não era o caso agora. O Pordal de Aisha passou por uma serpente aquática. Então, o número de monstros visível era menor que 5. Darth pergunta a Aisha se ela acha que isso realmente pode funcionar. Lutando de costas com Aisha, a Amazona sentiu. Sim, com as espadas mágicas. Parece que podemos até vencer uma batalha na caverna. O Abispaeno ferido estava claramente exausto. A prova estava no fato de que as chamas ardentes azuis que o dragão estava exalando tão ferozmente nos estágios iniciais da batalha, agora chegavam em sopros irregulares. Nesse ponto, um dragão de água normalmente teria parado de lutar e se escondido no fundo do poço da lagoa de imersão até ser recuperado. Do ponto de vista dos aventureiros, isso teria sido o pior resultado possível. Mas da perspectiva do dragão, a presa poderia escapar nesse meio tempo. Em uma emergência real, eles poderiam subir as falências que levavam aos andares 24 e 25. Esse chefe do andar ignorou um intervalo básico para sua aparência e também ignorou seus padrões. Um comportamento incomum para priorizar a matança de intrusos. Pelo menos, era assim que Aisha pensava. Embora ela se preocupasse com a possibilidade de sua fuga, ela provavelmente não descansaria por muito tempo. Lily e o resto da retaguarda estavam constantemente se movendo ao longo da costa para evitar serem atacadas, enquanto elas apoiaram o Elf e os outros que manobraram pelas Ilhas de Gelo. Em uma emergência, Lily poderia usar seu próprio tipo de adaga, sua espada mágica, para se defender do inimigo. Enquanto isso, o grupo de Elf estava lançando ataques de forma intermitente no chefe do andar. Tudo unido em perfeita harmonia. O vento soprava a seu favor. Esta equipe, mesmo com seu número pequeno, poderia derrubar uma bispaeno. Nós podemos ganhar. Aisha tinha certeza disso. Todos tinham certeza disso. Este foi o calabouço, o labirinto sem fim. E ele havia esquecido que o calabouço era tudo menos previsível. Quatro olhos de dragão injetados de sangue encararam a cena. O dano acumulado, o sangue perdido. E o pior de tudo, aqueles aventureiros inferiores que tinham coragem de se opor a um dragão, apesar de seu tamanho insignificante. Tudo sobre a situação alimentou a ira do ambispaeno. Até que seu corpo enorme ardeu de raiva. As duas cabeças rugiram ao mesmo tempo. Então o dragão mergulhou debaixo d'água. O elf e Yoka estremeceram quando sua enorme barbatana rasgou a água, causando uma tempestade de gotas. Mikoto, contamos com você. Ela ativou Yatanokura Garazu, mas não havia como um enorme movimento subaquate sob seus pés escapar de sua atenção. Ela rastreou o endereço do monstro e estava prestes a transmitir as informações para seus companheiros, quando ele de repente congelou. O tempo parou para Aisha ao mesmo tempo. Seus instintos aventureiros que ela aperfeiçoara tão bem pareciam alarmados. No passado, Aisha sempre atraíra a ambispaeno para terrenos mais favoráveis antes de lutar com ele. Então ele não tinha notado. De fato, nenhum dos ferozes aventureiros que derrotaram a ambispaeno no passado sabia disso. Ninguém tinha visto o que o ambispaeno faria se ele lutasse na caverna da Grande Cachoeira e estivesse encurralado. Eles não sabiam qual comportamento irregular ele usaria para aniquilar seus inimigos. Ele vai para a caixoeira. A trilha do dragão d'água atravessou a rede de detecção de Mikoto. Sem olhar para os aventureiros, ele correu diretamente em direção à caixoeira no lado norte da caverna. Ele se moveu com uma força terrível. Um instante depois, ele quebrou o gelo e colidiu com a Grande Cachoeira, elevando o fluxo maciço de água. O Elf, Lili, Haruhime, Ouka, Shiguzi e Cassandra viram como a forma branca acendia a enorme caixoeira. Apenas Mikoto e Aisha conseguiram adivinhar as intenções de seu inimigo. Até eles perceberam, tarde demais. Ao chegar ao topo da caixoeira, a ambispaeno saltou no ar. A caverna estava silenciosa, até o rugido da caixoeira cessou. Neste mundo silencioso, congelado no tempo, os aventureiros viram o dragão dançando bem acima. O monstro sem asas flutuou no ar. E então o rugido aterrorizante da caixoeira interrompeu o fluxo congelado do tempo. O ambispaeno começou a descer. No momento em que o grito de Elf terminou, o chefe do andar mergulhou no centro da lagoa de imersão. A cúpula da raiz explodiu com um impacto que parecia destruir a própria terra. Não apenas o 25º andar, mas toda a capital da água tremeu quando uma massa de entulho, incomparavelmente maior do que o que caíra da árvore colossal antes, caiu no chão. O impacto causou um tsunami que derrubou tudo o que parecia uma ilha de gelo. Aisha e todos os outros que escaparam por pouco do golpe do corpo do dragão foram jogados na água. Quando o tsunami chegou à costa, ele arrastou os membros da retaguarda e o jogou contra a parede. Até as chamas azuis ardentes que estavam piscando na praia, e a água foram engolidas pelas ondas violentas e se afogaram na água espumosa. Como o viam derramando de um copo, a água azul esmeralda derramava do 26º andar sem diminuir a velocidade. Os tremores abriram uma rede alarmante de rachaduras por toda a caverna. Mikota estava mais perto do centro do ataque de mergulho do chefe do andar. Ele claramente apontou para ela. Atingindo por réplicas e pedaços de gelo, ela caiu sobre a superfície da água e mergulhou em um mundo azul claro. O sangue jorrou de uma ferida na cabeça, manchando a água de um vermelho nebuloso. Mikoto ficou atordoada. Como se para se lidar a Deus, seus olhos lhe deram más notícias. Um enorme cardume de peixe se aproximava rapidamente. Peixes saqueadores. Ao contrário das cobras aquáticas, elas não podiam emergir para a terra. Eles se jogaram em Mikoto como se eles estariam esperando a represa cair na água. Alguém descobriu suas presas longas e afiadas e afundou-as no ombro direito. Outra enganchada no braço esquerdo e um terceiro mordiscou o pé direito. Enquanto os monstros horríveis enxameavam na tentativa de transformá-la em comida, parecia que eles estavam violando seu corpo sensível que estava pingando sangue. E até um dinuclote que ela usava parecia gritar. Seus gritos silenciosos soaram como incontáveis bolhas quando seu corpo afundou com a multidão de monstros no fundo da lagoa de imersão. A última coisa que ela viu foi o enorme estômago do dragão que subiu diretamente para a superfície da água sobre ela. Galerinha, essa foi mais uma parte do capítulo 1 da Latinoamia, volume 14. Eu espero que vocês estejam gostando. Está muito bom esse foco que eles deram na família Estia, na expedição. Ficou muito bacana ver o desenvolvimento deles, a capacidade deles lutando sem o Bell. Isso é muito bom mesmo. Já deixem um like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Diga aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu!